Tá, eu te guardo bastante bem, sei lá, vou. Oi, menina, dá uma coisinha aí. É por mim. Ô, tio. Dá canetinha aí, tio. Tio, eu vou te dar uma canetinha, tá bom? Brincadeira, meu. Como é que é o nome desse tio aí? Tio dorme, fala. Não, não passa. Não, não direitinho. Não tio a pouco.